Olha, olha as meninas! Ai, 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 que maravilha! Já desceu uma, já desceu a motorista. Sejam todos bem-vindos ao canal Moçambique e sua cultura. Hoje, mais uma vez, vou vos levar a uma viagem top. Vamos a Lalaua, lá onde nasceram os meus avós. E sendo assim, vamos juntos a esta viagem. Amigo, nesta viagem. Olá! Como te sentes? Eu te levando para a viagem. Me sinto tão bem. Será uma aventura tão, 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 tão top. Vamos para a tela dos nossos avós. Pessoal, estamos aqui. Seguem esta viagem porque vai ser inesquecível. Estou com minha irmãe que vai vos falar algo. Olá, olá, olá meus amores. Assim, meu irmão me levou para uma aventura muito boa. Vamos para Ribaui, vamos para Lule, vamos para Lalaua, vamos para Iapala. Seguem ele. cliquem, comentem, vão gostar. Seguem, vou seguir. E pessoal, seguem este vídeo que está impervível. Vamos a isto. Vá, понятно, vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora os compañiros que você tenha. O que você acha? Está descalço! Vai nas mãos? Maramos na padaria para comprar pão, para levar para vovôs. Lascou a mão. Ah, pronto. Obrigada. Lascou a mão. Este mercado aqui o nome é na resta, mas emapua o arresta. Pensem que eu vim vos falar mal. E nem falem de ninguém quando não está aqui. Valoriza e sustente o seu irmão. Se levanta e não precisa lamentar pra mim. Se levanta e não precisa chorar. Vai em frente e não precisa lamentar. Veja o sol que está sempre a brilhar. A esperança se enova em seu olhar. Veja a lua que nos está a iluminar. Terenteira, Moçambique é o meu lugar. Pois se te levantas, Moçambique vai levantar. Pois se te levantas, Moçambique vai avançar. Moçambique é, Moçambique é, Moçambique é. É a nossa terra, é a nossa paixão. É a linda terra, é o nosso galardão. Moçambique é, Moçambique é. E nos combatemos com a pobreza absoluta. E só venceremos se unidos a gente está. Nos marcharemos sem poderem nos parar. Porque o Moçambique é o futuro do amanhã. É o futuro do amanhã. Moçambique é, Moçambique é. É a nossa terra, é a nossa paixão. É a linda terra, é o nosso galardão. Moçambique é, Moçambique é, Moçambique é. E aí, meus amigos. Nós chegamos na localidade de Irina Miconha. Mas esse não é o destino da nossa viagem. Nós vamos mais para lá em Lelaua. Nós chegamos aqui para descansar. Como vocês veem, o Moçambique tem aqui na localidade de Irina Miconha. Nossa. As pessoas aí todas, surpresas. Por lá estar lá filmadas. Olha a máscara. Olha a máscara. Olha a máscara. Olha a máscara da frente. Olha a máscara aparente. Olha a máscara. Olha a maiscara. Como estão, meninos? Estou a ver. Estás vendo? Estás vendo dele o quê? Mais caro. Aí está com quanto de mais caro? 10. E você está vendendo o que é? Passarota. Está quanto, Passarota? 52. Ah, sim? Cada 10. Ah, 10 cada. Sim. Ok. Também você quer sair no vídeo? Sim. O que é o seu nome? O meu nome chama-se Domingos Raimundo. Está a vender o que é? Pise. Mas de onde é que nós estamos aqui? Aqui dá a vender pise só. Estamos a onde aqui? Rivala. Rivala? Sim. Ou é Namiconha aqui? É Namiconha Sirivala. Ah, está certo. Ainda não chegamos ao destino da nossa viagem, mas... Namiconha é muito bonito. Tem prédio, tem pessoas vendendo aí. Nós paramos aqui porque estamos à espera de um jovem que vai nos levar até lá. Como eu cheguei lá? Foi há muito tempo. Então, então, esqueci. muito bom dia. Muito obrigado por estarem aí colados, a me acompanharem nesta viagem. Eu espero que vocês estejam a gostar. Mas, assim, então, vamos sair daqui, dessa localidade. Vamos para o distrito de Rivala. Vamos para o distrito de Rivala. Vamos para o distrito de Rivala. Amigo, essa esconde será amanhã. Vai acontecer não, quer? Será? Só venceremos se unidos a gente está. Nos marcharemos sem poderem nos parar. Porque o Moçambique é o futuro do amanhã. É o futuro do amanhã. Moçambique é o futuro do amanhã. Moçambique é o futuro do amanhã. É o futuro do amanhã. E assim, E aí, Boa! 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 Vai ali! Sim! Boa! 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 O que é isso, mamãe? O lugar já tinha um chão-chão do estado. Vamos lá, estamos aqui de noite. Você sabe? Tempo de aproveitar. Vamos lá de cima. Pelo caminho, nos perdemos, pessoal. Nos perdemos, nem sei para onde vamos, nem nada. Vamos ler aqui uma grandão. Nos perdemos. Como vocês vêem? Estamos para chegar? É, vamos para Mululi. Porque essa vinha aqui é para Merte. Ah, que sim, né? É ser Merte para ser Mululi. Ok, a Mululi. Oh, pessoal. Vamos assim para Mululi. Grande guia, gente. Estamos a 270 quilômetros da cidade para aqui em Mululi. Como vocês vêem aqui, estamos no meio do nada. Esse é o nosso guia. Ah, guia. Mas o que está achando dessa nossa viagem? Olha a câmera, então. Está boa, está boa, está boa. Está muito boa, né? Vamos entrar. Ah, vamos entrar. A área é minha. Eu conheço toda essa área aqui. Ok. Cá está essa dona. Estamos aqui. A viagem está sendo muito, muito, muito boa. Muito boa mesmo. Devolha termos nos perdidos. Nos perdemos tantas vezes, mas conseguimos o caminho certo. Cara. Meu Deus. Tomada que a gente chegue hoje. ULLF pouco perto porque... produz position cúmb. Estivico. Vamosnis. Vamos? Vamos, por funnho,bastos. Vamos lá, para ser ótimos.